Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e hoje é um dia muito especial porque, Manu Maia, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente de onde aonde? Na nossa cabecinha, que nada mais, nada menos é que um penteado muito, mas muito, extremamente maluco. Muito crazy, gente. Muito crazy, né, Manu? É um penteado maluco, dá pra fazer várias coisas. Vocês vão entender o penteado que a gente vai fazer. E a gente veio em uma loja comprar as coisas pra gente fazer o nosso penteado maluco. A gente vai ver se a gente arte, porque eu já escolhi o meu penteado. Depois a gente vai mostrar pra vocês. E eu também já escolhi o meu. Ah, mas por que vocês vão fazer penteado maluco? Porque hoje é dia de penteado maluco na escolinha. Mas, e a gente tá assim ainda, gente? A gente já tá de uniforme, né? Porque como é na escola, a gente precisa estar de uniforme. Não, gente, eu iria com uma lia chiquinha assim. Não, Manu, mas a gente vai fazer uma coisa muito genial. Você vai ver, a gente vai arrasar. A gente vai ser um penteado mais maluco de todos. Então, não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta e não esquece de se inscrever aqui embaixo no nosso Instagram. Um menino já pode usar uma caneca assim. Ai, a mamãe vai de Frozen. Eu vou disso aqui, ó. Eu vou de menino, sabe? É só ela fazer assim, ó. Como se a bebida tivesse queijo. A gente pode fazer, tipo, um penteado de bebê, tipo um... Tipo um elenho e a gente usa uma chupeta. Mas, gente, é penteado, não é, tipo, personalidade. Mas, não, mas isso não é personalidade. Eu tô falando pra gente poder fazer um bagulho com... Que dá pra mudar a cara também, tipo, uma maquiagem, um bagulho bem diferente. Bora, gente. Olha só. Pra mim, isso aqui ficaria muito legal. Gente, estamos aqui pra comprar as coisinhas e pra fazer o meu cabelo maluco. O cabelo da Manu vai ser o primeiro que a gente vai comprar as coisas. A gente já tá com algumas coisas aqui, mas primeiro eu vou deixar ela mostrar. Mostra, Manu. Olha que cabelo lindo, gente. Tá dando pra focar, produção? Deixa eu ver. Olha só. Ó, é uma casquinha de sorvete e uma rosquinha. Você viu, produção? Bonito, bonito. A casquinha de sorvete, gente, eu já peguei. Vai ser uma de verdade. De verdade, depois eu vou comer tudo, entendeu? Porque eu sou muito culosa pra comer tudo. E a Manu comprou o quê? Aqui, tá vendo que tem vários granulados? Ela resolveu assim, ah, vou querer comprar granulado. E aí ela achou, mostra aí, Manu, o que você achou? Esses aqui, ó, de coração. Ó, que é muito lindo. São granulados de coração. E agora a gente chegou numa parte muito importante. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Essas coisas aqui em volta do cupcake. É cupcake? Isso aqui é o quê? É donut? Você gosta do donut? Que eu acho que é isso aqui, mas eu queria uma cor, tipo assim, rosinha clarinha. Eu acho que é papel de bala, né, produção? O que você acha? Só que eu queria, tipo, um rosinha clarinho. Tem isso aqui, ó. Nossa, eu tava vendo isso aqui. Papel de bala de rococó. De rococó. Ai, mas eu acho que talvez eu goste mais esse também, o rosinha mais claro. Qual será que a gente leva? Dá pra levar os dois. Os dois, você acha? Ué, você vê na hora que você coloca mais em peixe. Tá bom. Mas não, produção, o que você acha? Pode ser. E, ó, depois a gente vai ter que ir atrás disso aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aí é o quê? É comida de verdade. É algodão doce isso aqui, gente. É algodão doce. E a gente vai ter que colocar algodão doce no meu cabelo. E muito gel. E aí, ó, eu só vou chegar lá, gente, com algodão doce. Depois eu vou lá, vou comer tudo. Então, bora, gente. Vim aqui, tá? Nessa parte aqui, olha, de tintas. Porque eu vou levar uma tinta branca. E será, produção, que eu mostro já pra eles o que eu vou fazer no meu cabelo? O que você acha? Eu vou mostrar o meu depois. Vou mostrar o seu primeiro, vou mostrar o meu depois. O Gabi Jordão está acompanhando a gente, entendeu? Porque os estudos dele acabaram. Ele é um homem adulto, grande. E ele não parece grande. Porque ele tá na parte criança, não me engano. E eu achei uma coisa que eu vou precisar muito do meu cabelo. Que se chama massinha. Pra que massinha, mamãe? Não tem massinha pra não ter cabelo, não tem. Mas eu uso granulado. Então, bora, gente. Vou levar a tinta branca e depois vocês vão saber o meu penteado maluco. Chegamos o nosso lugar favorito da casa. Que é esse banheiro onde a gente apronta tudo. Coisa de maquiagem, coisa de cabelo. E hoje vai ser um cabelo maluco. Como a gente a gente disse pra vocês, e eu ainda não mostrei o meu cabelo, tá? Nossa senhora. Não mostrei o meu cabelo. Como vocês sabem, esse aqui é o da Madomaya. Muito fofoso. Combina muito com ela, gente. Olha só esse carinho de menina que é fofinha, mas é pronta. Você vai ficar com essa pele, é a Madomaya. A gente, vou me sentir muito feia. O meu, aquelas pessoas assim, que ama comer, sabe? Eu amo, nossa. Hum, que delícia. Tipo assim, eu faço crílios, bem vibes. Recebido, são dois cabelos de comida. Eu tô bem ansiosa, só que o negócio é o seguinte. A gente vai decidir ir pra escola. E eu vou fazer a Madomaya e você vai fazer o quê? Você, né? E se der errado, a gente vai ver. Eu acho que tem sempre que desembarassar o cabelo. Encara só a Daniela. A Madomax compra até escova nova, tá, gente? Gastou um ano, né? Olha aqui, olha aqui. Todos os materiais. Ó, vamos mostrar. Esse aqui, olha, é o que a Madomaya vai usar. Uma casquinha de verdade na cabeça. Gratulado de coração. Agudão. Agudão. A gente decidiu não comprar alguma coisa assim. Porque a gente ficou retenida. Não valeu, não cabeu. A gente só vai ficar pingando. A gente vai fazer um sorvete de vários sabores, tá, com isso aqui. Vários algodões. Papel de bala. Papel de bala. E aí, vem cá, profissão. O meu, como eu mostrei pra vocês... Ah, a gente comprou gel. Cola pra colar as coisas. Uma tinta branca que eu vou fingir que o meu cabelo é leite, então eu vou pintar inteiro de branco, tá? Assim, pra poder parecer que é leite. Vamos usar essa aqui na cabeça. E vou colocar isso aqui na outra cabeça pra ser um potinho dos sucrilhos. E o mais legal, eu vou pintar sucrilhos de verdade no meu cabelo, entendeu? Essa caixa, eu não comprei, gente. Olha a gente em casa. Eu amo esses sucrilhos. Sobrou isso aí um pouquinho, eu vou fazer. Então, bora, né? Bora. Eu começo com o seu primeiro. Sem caminho. Sem caminho. Vou pintar a cabeça, então. A gente vai jogar tudo pra trás, porque a gente tem que separar a cabeça. Achei que separar. Vai, vai, ó. Gente, eu tenho uma... A minha, não parece aquela pessoa que vai pedir uma delação. Não. Ai, mãe. Eu piquei muito devagar. Daí a gente vai colocar pra trás, porque tem que separar no meio. No caso, ela já fica no meio. Então, daí a gente vai separar só aqui embaixo, tá vendo? Gente, eu sou calma, tá bom? Por parte do meio, então... Olha só. Vou começar separando. Olha a minha calma. Bora. Vai começar a hora do atchotaque. Eu separei, tá? Dois negócios de xixinha da Manu. Então, tem um ali e um aqui. E eu escolho o lado. Eu quero que o donut seja desse lado. Desse lado. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar passando gel, né? Daí gel. Tem que ser um pouquinho mais. Tem que ter muito já. Meu Deus, eu sou muito. É. Nossa, mas para o médico. Vamos, mãe. Vai aqui. Quero muito. Quero muito. Vamos, mãe. Faz direito, Milena. Eu tô falando sério. Vamos. Gente, vai tipo... Mãe, não tá bom. Vim. Fica no lugar dela, hein, tá? Vamos. Não deixa eu fazer, mãe. Vamos. Milena, você faz isso direito, Milena. Se eu ficar feia, eu vou separar o baby hair dela. Eu vou fazer baby hair pra cobrir a calvície, tá? Assim, é verdade? Gente, eu tenho calvície por parte de mãe e por parte de pai. Não, eu não tenho calvície. Todo mundo tem calvície? Eu não tenho. Mano, eu sou muito, muito isso. Eu sou muito, muito. E eu tô sentindo, gente, você e a Milena puxando o meu mega tom, sabe? Prodição, eu acho que pelo aqui, né? Tá. O que você acha? Aham, tá bonito. Depois eu me arrumando mais pro gel. É bem aqui em cima, né? Aham. É. Eu acho que é assim, né, Prodição? O que você achou? Muito bom. Tá muito verdinho, né? Eu posso, né? Não, não posso. Só pode ver quando eu ficar pronto. Quando eu ficar pronto. Ai, surpresa. Agora, eu pego os dois sprotes aqui gigantes que a Manuela quer, entendeu? Eu tenho uma dona. A maior dona do mundo. Só que ela não tem muito cabelo. Não tem muito cabelo. Só de altura, que é muito fininho. Daí a gente vai arrumar aqui, ó, em cima. Bem direitinho. E aí, é tipo aqueles fotos de balé, sabe? A gente vai dividir o cabelo aqui em cima. Cai pra caroço. Aí, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Dá pra só. Dá pra fazer assim, né? De fora. É, mas tem que botar esse xixi, né? Olha, rapaziada. Como eu sou boa no que eu faço. Agora, eu tenho que arrumar essas partes aqui, pra poder cobrir. Eu vou deixar assim, tá muito lindo, né? Eita, Maniana, eu tenho muito bola. Já fez uma rosquinha. Olha só, eu fiz uma rosquinha. Ficou bom, né? Ficou muito bom. Ficou parecendo um donut. Ficou parecendo um donut, né? Ó, tá me sentindo muito bem. Enrolei o cabelinho aqui, tá vendo? Enrolei tudo aqui. Agora, eu vou colocando aqui um papel de bala. Tá, mano. Essa foi de escolhedores. Você quer o quê? Você quer esse? Vamos lá, vamos aprender pra gente ver como é que é. Vamos abrir, porque eu gosto de abrir as coisas. Ah, esse aqui é tipo... É tipo um colhinho. Ah, não, gente. Mas eu acho que esse aqui não vai ficar. Por quê? Ele é assim, ó. Mas olha esse aqui. Esse aqui não é assim. Essa é a página que eu acho que a gente não enrolar na produção. Fazer assim, né? Colocando assim, ó, Manu. Olha só. Ai, que lindo que vai ficar. Gente, olha só. Olha só como que tá ficando isso. Olha só, Manu. Tô de medo. Tô muito feia. Tá nada, tá bonito. Gente, eu juro, pareceu, mano. Agora eu tenho tipo assim, 5 anos de idade. Gente, eu não pedi a minha produção pra filmar pra vocês, porque eu pedi a ajuda dela, tá? Não tava conseguindo colar daí, eu tive, né? É. A gente falou, não é uma amiga, mas ficou desse jeito. Tá parecendo que eu tenho tipo 5 anos de idade. Aí senta. Próximo, fácil é o mais legal. A gente vai fazer o sorvete. Comer e ir pra fazer sorvete? Boa pergunta. Não sei, mas a gente vai fazer o sorvete. Gente, olha isso daqui, Manuela. Metade adulto, metade criança. A outra parte do cabelo que é o quê? O sorvete é o sorvete. E a caçinha firme em lá. Sai, olha o gel. Tem que ficar na mesma altura, né? Tem que ficar na mesma altura, né? Agora a gente vai pra mais mentira. Fiz, ó. Esse copinho aqui que não ficou bom, porque não é pra ficar bom. É pra cabeça. Aqui, ó. A caçinha, abri. Se quiser comer, é uma. Mas come de baixo, porque essa aqui tá muito boa de cima. Se quebrar, isso precisa de cima. Tá? E eu vou ter que passar o quê? Agora eu vou passar muito gelo aqui em cima pra grudar. Acho que deu pra colar, né? Será que deu? A gente comeu o banco. E agora? Agora eu vou tirar, parece que colou, ó. É, então deixa. Tem grampo. Oi? Grampo, né? Tem grampo. Então, às vezes, coloca um grampo. Mas um grampo não pode furar a caçinha, né? É. Vamos lá, a gente tá comendo todas as caçinhas que tem. Entendeu? Já comeu tudo. E agora achou a melhor parte. A parte, então? Ah, o meu nome vai fazer o sorvete. Eu quero. Deixa eu escolher a cor. Ó, eu coloquei até um grampo aqui, ó. Pra não cair, tá? Quero saber de morango. Morango tem aqui, morango. Mais um morango. Ó, esquece, não vejo demais aqui, mano, Mari. Morango. Morango. Blue Ice. Blue Ice. Dois gelacaxi. Dois gelacaxi. Hum, que delícia! Tcharam! Agora eu vou passar muito gel, gente. Vou passar gel aqui. Vou ter que passar gel aqui. Tipo, mergulhar de gel. Eu quero só o peso, mas eu vou tirar isso aqui depois da escola. Vai ser o mais lindo de todos aqui. Mas eu quero embola. Porque amanhã é o quê? Amanhã é bola. Agora a gente vai misturando. Você quer o Wise? Tipo assim? O Wise, morango. O abacate, né? Eu também. Pode ser todas as cores, mãe? É, eu acho. Mas faz um montinho. Tipo, um montinho rosa. Depois do lado de lá, um montinho azul. Um montinho tipo, vai de frente. Porque vai de rosa, né? Não, mas aqui do ladinho pode ser azul. Aqui. Não vou nem falar. Você tá muito ferrada. Eu juro. Porque o seu cabelo vai ficar do outro lado de gel. Eu quero ver quando a gente for no nosso cabeleireiro. Ela vai falar assim. O quê? Vocês serão com o mega? Eu vou assim. Cabelo maluco. Cabelo maluco. Teve coisa de escolinha. Depois ficava maluco. Escolinha. Olha só. E agora, pra finalizar. Eu já tô abrindo os seus pés. E aí, a gente tem que colocar o fúmer. O que você acha, produção? Muito lindo. Deixa eu ver como é que tá isolado. Já é que você sente demais, não vejo? Não, muito lindo. Ficou linda. Nossa, ficou... Você gostou, Maria? Na primeira reação. Gostou? Gostei. Não, gente. Sério, eu achei muito linda. Você gostou mesmo? Eu fiquei com uma cara de ter... Quatro anos de gelado. Agora, a gente vai colocar o quê? Os confetes, que é a parte mais legal. E depois, por último, vamos fazer o baby hair, mas não vai voltar pronta. Ó, vou colocando bem aqui, nesses lugarzinhos aqui. E vou grudando assim, tá vendo? Tá ficando linda, né, meu Deus do céu? Tá. Tá ficando linda essa barulha. Muito gel, né, gente? Pra grudar isso aqui. Porque isso não pode cair na escola, né? Se cair, não vai ficar feia demais. E acabou! Eita, como isso tá bonita! Volta aqui, nossa aqui, Marmaia. Eita, dá uma giradinha. Dá uma mãozinha? Eita! Olha aqui, gente, que deu muito granulado na cabeça da minha mão. Viradores, abaixa um pouquinho pra pra vocês que verem. Olha isso, galera, que vocês gostaram? Eu amei muito, gente. Eu amei também, ficou muito fofinho. E agora, de logo a minha vez, meu cabelo tá intacto, ainda não? É. Eu acho que o meu é mais fácil de se fazer. Então, bora começar a separar o meu cabelo e fazer todas as asguinhas preparadas. Eu tenho que ser teada, né? Porque o seu cabelo é muito duro. Gente, agora eu tô passando aqui, tá? Eu tô começando a fazer. Separei. Você separou ou não? Só separei, tá? Porque no meio não foi. Porque tem uma crosta. O cabelo da menina aqui. Exatamente. De novo, ela tem um ninho no cabelo dela. De novo. Eu vou continuar tirar de novo. De novo, o mega dela embolotou, ela tem um ninho ali. Gente, a roupa não é minha, entendeu? É, sim. Eu tô pulindo direitinho, tô mostrando shampoo, condicionador. Mas aí, não tem pra partir. Daí, tem que ficar mais cabelo pra cá e menos pra cá. Mas vai dar certo, ó. Porque a gente cortou, né, o pacotinho. O potinho do leite. Cadê o potinho? Deixa eu pegar. Pega aí pra mim, o potinho e o outro que eu vou mostrar pra pessoal. Ó. Tcharam. A gente... Vem cá, pega o outro que eu vou mostrar. Tcharam. A gente cortou aqui do lado, porque eu não quero nada assim, sabe? Eu vou colocar do lado assim. Então, meu cabelo vai passar aqui dentro. E vai ficar aqui pra cima. Só que a parte aqui, gente, como vai ser tipo leite, que o cabelo da menina é melhor é, a gente vai ficar de branco. E daí, a gente vai fazer o quê? Esse lado aqui, a gente cortou um pedaço da caixa, que a gente vai enfiar o cabelo aqui dentro da caixa e vai sair ele aqui por fora e vai cuidar outros sucrilhos aqui dentro da caixa. Aqui, gente. A tinta, que é a melhor parte. Ah, não, não, não. A gente vai colocar tinta. Você acha? É, né? Vamos fazer a parte do leite primeiro. Você não acha, mãe? Hora. Começou a hora. Pior de todas. Se eu enfiar meu cabelo. Ó, cadê? Dentro do potinho. Tá vendo? Tem que enfiar aqui dentro do potinho. Mas a Maia tá ajudando. Minha mãe tá ajudando. Que aí vai ficar desse jeito. Só que aí vai ter que colocar grampo. Tem que colocar um tanto de coisa. Minha mãe fica cobrindo o bagulho com o braço dela. Daí, ó, vai ter que colocar grampo. Porque aí eu vou colocar o cabelo dentro do pote pra fingir que é o leite do sucrilho. Aí resolvemos pintar o pote. Tá vendo? Pra parecer que o leite é dentro do pote. Mas aí pintou muito de branco aqui também, né? Ó. Olha aqui minha mão. Mano. Mãe, chega o outro dia com sua mão. Então fica aqui atrás, ó. Olha. Estamos continuando, ó. Agora a gente colocou a caixa aqui. Gente, sabe? Tem um bagulho gigante na minha cabeça. A gente vai ficar pesado. Vai ficar pesado. Tá doido. Não, não tá. Tá bem suave. Mas aí, ó, vai ter que passar o cabelo ali por trás e prender ali. Não sei nem. Tô nem entendendo o que elas estão fazendo. Gente, tô entendendo. Vai não vazar pelo lado de lá. Olha só isso aqui. Mano. Olha, mas você também... Mano, mas olha o meu penteado. Meu penteado é muito doido. Tipo, uma caixa gigante na minha cabeça. Mas vamos ver se prendeu. Prendeu. O meu penteado é bem mais fácil que o da Manu, gente. Por conta que o meu... É porque o meu é só enfiar e pintar, né? Tipo, daí depois eu vou ter que fazer... Passar granulado aqui. Granulado não. É isso aqui, tá vendo? Eu vou pegar esses confetzinhos aqui e colocar em mim. No cabelo, pra poder ficar diferente, né? Olha só como que tá ficando. Olha só. Eu vou lançar tarde, eu vou lançar tarde. Eu acho que tem que enfiar o grão. Vai ter que enfiar o grão com ele dentro. Gente, olha como que tá isso, ó. Tem aqui esse copinho de leite. Que é o leite. E aqui é a caixinha dos sucrilhos. E aqui é a caixinha dos sucrilhos e descendo. E daí a gente vai pegar essa parte dos sucrilhos. Você deve fazer uma outra vez, você sabe, né? Pra ficar mais fácil de grudar os negócios. Será que é uma criança? Acho que não. Pra cá e aqui, pra não só cair solto. Tá mais solto, tá bonitinho. Mas aí, como é que vai grudar os pódromos se ficar solto? Mas aqui vai ficar dentro do copo. Entendeu? Não, mas aqui vai ter sucrilhos em tudo. Gente, eu não sei. A minha ideia é uma, ela só vai tentar outra coisa com o cabelo. Tá um perrengue, galerinha. Pra fazer o meu penteado, na rua. Tá um perrengue. Porque a caixa é muito pesada. E o cabelo dela é muito pesado também. E a minha cabeça é muito pequenininha. Tá aí. Tá tendo que colocar, eu tive que tirar a caixa duas vezes. Pra ver o melhor jeito. Tem que rasgar ela mais, colocar mais grampo aqui. E a Manoel, agora dá pra fazer o seu cabelo, tá ficando bom? Isso aí, produção? Não. Mano, Mano. Então como é que é? Não, mãe, Mano. Como? Mano, eu desisto da Manoela. Manoela, você vai pedir tudo feio, mano. E vai ser sem querer. Gente, eu não sou o cabelo, Leila. A minha tá chorando porque o dela não tá dando certo. Por que quando vocês conhecem o cabelo de cara? Não, é uma... Eu falei, faz da coca. Faz da coca. Da coca, gente, era a vaca, tipo, que voltou aqui, jogou tudo de lado assim e fez caindo. Pronto. Mas ela quis bonito, colorido, igual o seu. Mano, eu não tô vendo tudo errado. Onde o Maísio tá fazendo dela feio de propósito? Eu não tô... Eu não tô fazendo só pra ela ganhar, mas eu não quero o cabelo feio. Não, não tô... Mi, deixa com o seu cabelo de nele. Deixa com o seu cabelo de nele. Mas é pra fazer mais distante. Assim, a mãe te falou que ela ia fazer perto. Pra abrir ele. Mas foi a minha mãe que falou. Mas mamãe... Manoela, que bebê hair é esse que você tá fazendo? Eu tô arrumando, menina. Mano, essa menina é muito chata. Ela reclama de tudo. Mano! Mano! Ela tá enchendo a minha orelha de gel. Mano! E aí, gente, ó. A mamãe tá fazendo isso aqui pra mim. Assim, desse jeito, né, mamãe? Com as voltinhas. Olha só, mostra o baby hair. Olha, mamãe, você gostou? Gostei. Do meu baby hair? Olha isso aí. Ela sabe fazer. Sabe, né? Faz muito, Mano Maia. Daí... Você não tem cabelo? Oi! Ela é muito malvada comigo. Como você é, amiga? Mano Maia, grava aqui enquanto você não tá fazendo nada. Eu também sou careca. A mãe da Mano Maia sabe colar os suprinhos, galerinha. Então, ela tá colando aqui. Dá pra ir igual, produção. Tá. Ó, não pode usar como entrei na cabeça. Tem que sobrar pra hoje. Porque eu preciso colocar aqui ainda, né? Gente, eu também não sei. Em volta do caminho. Eu também não sei colocar os suprinhos. Não sei se você colocar. Não sei se você não vai fazer nada. Não sei se você não vai fazer nada. Eu sou cantora. Eu gravo vídeo. Eu duro vídeo. Eu sou multi-funções. Menos cabelo negro. Gente, finalmente tá acabando. Eita, como a mão tá ficando bonita. A gente colou mais coisas. Ficou muito mais bonito. Muito mais diferente. Muito mais colorido. Daí depois... Olha. Não. Olha só. Eu coloquei tudo aqui, olha. Lindo. Tá lindo agora. Dá pra descer um mais. Quer ver mais? Tá lindo. Não, acho que não desce mais. Agora deixa eu ver. Porque aí é leite, né? Deixa eu ver. Nossa! Gente, olha. Olha só que lindo. Ficou linda. Melhorou? Melhorou a iluminação. Que a gente chama no banheiro, né? Tudo fechado. Mas olha como é que ficou meu. Mostra aqui, produção. Direitinho. Tá lindo. Tá lindo? Aqui é o leite. Aqui é o copinho dos sucrilhos. Aqui é o sucrilho. E agora vai ter o meu auxílio, tá? Eita. Lindo, né? É que eu não posso mexer muito. Que eu não posso deixar caído. Eu tenho desse lado um donuts e desse lado uma casquinha de sorvete cheia de confete. Agora vê se eu desfile da Badu. Olha, gente. Sabe quando eu era pequena desfilava? É verdade. Vai, vai. Eu nem sei mais desfilava. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch. 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 Eita, gente. Então, deixa aí embaixo qual vocês mais gostaram. Se vocês gostaram mais do meu, da Mimi ou do da Manu, que é da... Não, não. Olha, Manu. Vocês sabem. Olha, aliás, por cima, pessoal. Deixa a cabeça abaixo. Deu? Eita. Gente, amei muito de vocês. Então, vou encerrando esse vídeo por aqui, porque eu preciso ir pra escola, entendeu? Pra eles verem esse cabelo maluco, porque hoje é dia do cabelo maluco. E eu acho que os nossos são os mais bonitos da sala inteira. Eu também acho. Então, foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês do Fundo das Graças. Tchau, tchau.